Dá uma olhada no que esse aqui comeu Aqui nas águas correntes estão em expansão redonda Aí ó Tem um longe ainda Tem um longe ainda Tem um longe ainda Tu consegue remensar lá naquele fundo lá? Vamo tentando Pode contar o dorado Aqui pode contar o dorado Aí nessa corredeira aí eles estão... pode estar aí atrás dessa... E aqui o rio tá todo ali no canal aqui ó O cara consegue quase varar o rio ali Só que aqui fica perigoso Cruzes Mas dá pra ir por cima aqui só Vai por cima ali ó Vai que não faz E aí pra julgar dá pra mexer pra cima aqui de novo Aqui, descemos por aqui ó Sim, eu tinha pensado na... Só que tá liso aqui Mas esse cara aqui vai ficar tudo bem Tem duas formas Não, o cara tá bem no que tem dourado O cara já vai passar diferente Tem duas formas 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 vivas Qualquer coisa Desculpa Sem dúvida Lão Obrigado. Aqui nós vamos fazer o assado, cara. Jundiá bonitão. Eita. Olha o assado aqui. Tá vendo? Larga ele dentro de uma pocinha d'água ali em cima, que delícia da vida. Ficou um aquário. Que bonito, né? Vem com esse cara ali. Vem com esse cabelo aqui. Vem com esse cabelo aqui. Vem com aquele debojão ali, ó. Ó, ó. Só não aventa a cabeça, fecha. Vem com esse cabelo aqui. Tá aqui. Vai com a caça. Vai com a caça. Vai com a caça. Tá aqui, ó. Pega aqui. Não sei se ficou. Eu vi que ele tava subindo a linha assim. Vai soltar. Vai passar. Vem com a caça. Pegou mais um? Não. Vem com ele também. Ah. Começa de duas. Demos sorte de achar esses galhos aqui, cara. Muita sorte. Vamos. Tchau. 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 Aplausos Vai ser fácil acender fogo, está tudo molhado Acender por aqui Aplausos Que nem de um pé de creme, Mike Essas florzinhas vermelhas Acho que é, né? Deve ter as batatas dele enterradas por aí O cara raspar ali, acha? Essas folhas aqui vai dar certo É que não para, é muito forte, né? 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 Dá uma olhada no que esse aqui comeu Ô, Mike, vem aqui ver o que esse aqui comeu Não, vem aqui ver Dá uma olhada, ó O que está dentro do bucho Plástico? É um pedaço de um doce, alguma coisa da Turma da Mônica É um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço Vamos lá. 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 Aqui tem um descedor aqui ó. ó Here is food. Yeah. Manal actively. E aí